Uma ambulância. Um motorista bêbado causou essa confusão e deu o maior trabalho para agentes da Guarda Municipal em Curitiba nessa madrugada. E se não bastasse a bebedeira toda, ele ainda estava sabe com o que? Habilitação suspensa. Dá uma olhada. Um motorista com sinais de embriaguez deu trabalho para agentes da Guarda Municipal de Curitiba entre a noite e a madrugada. Após incomodar os agentes, ele se mostrou arrependido. Só que não teve jeito. O homem foi preso pela Guarda Municipal. Além da embriaguez, o homem está com a carteira de habilitação suspensa e o carro também tem pendências na documentação. O carro passava por este trecho da Avenida Paraná e em frente à unidade de pronto atendimento do bairro Boa Vista, em Curitiba, o motorista com sinais de embriaguez perdeu o controle da direção e bateu em um automóvel estacionado. O carro ainda foi jogado contra a traseira de uma ambulância. Mesmo com a movimentação em frente à UPA, felizmente ninguém se feriu. Os agentes da Guarda Municipal foram chamados no momento em que passavam pela avenida. Ao verificar a situação aí, os sinais são típicos de embriaguez, o mesmo com o CNH suspensa e o carro não licenciado. Acabou causando um acidente com dois veículos. Ele admite que saiu de um bar das proximidades.